Shat down. Blue Team no Double Kill. Amplificada! Blue Team na Dragon o taoshimashita. Que se dane agora eu tô brava! Vai vai vai! Soque estático! Nossos destinos se entrelaçam! Ai os introvões! Que se dane agora eu tô brava! Vai vai vai! Agora eu tô aqui! Nada vai me segurar! Vai com tudo!